Fala galera, bom dia a todos Hoje é 19 19 do 3 2022 Soltando a cachorrada aqui agora Pé da serra aqui Pegou a tria, já subiu ali, já vai lá em cima A cachorrada já vai Vai moendo a tria ali Procura Já estava com Umas três caçadas que eu não trazia a charrete mais Hoje eu estou trazendo de novo Muito cachorro novo aí Dá pepino Mas hoje eu trouxe ela de novo Procura Vai a maiada, vai Maiada aí, pulou do carro Chegou aqui agora Isso é vergonha, hein? Costumado a andar solto na carroceria da caminhonete E hoje pulou Mas ela vai subindo aí Paca subiu É, vai drovar pro outro grotão ali E a tria não está ruim não A tria dela Hoje a lua foi praticamente Eu acho que ela foi cheia Não sei antes de ontem Ou ontem, sei lá Só sei que ela passou a noite clara A cachorrada vai moendo a tria ali A tria é boa Vai quase tocando Hoje eu estou sozinho Mais uma vez Como sempre, quase, né? Sozinho eu, né? Mas a cachorrada está aí para ajudar Aí Bora ver o que vai dar Procura Procura Final de semana eu não cacei Assim, não cacei com os meus cachorros, né? Cacei com os cachorros de um parceiro meu Eu viajei Aí fui lá e cacei mais ele lá Aí eu nem postei vídeo, né? Dos cachorros do parceiro lá É Parece que correu Maiadinha Tria boa, boa mesmo Tem hora que está quase correndo Quase igual correndo Procura Tira o radar Está radar e radarzinho Radazinho é Na caçada tem dois cachorros Três cachorros que não é feio do radar só Dute, charrete E a cofapzinha Aí tem Tem a neguinha Morena Neguinha morena Radazinho e maiado Quatro filhos do radar Mais eles cinco, né? Cinco Cinco da mesma família E três esquinoel No caso é o dute A charrete E a cofapzinha Faísca E buraco A buraqueirinha Procura Tira a dute Procura Cadê o radar? Cadê o radar? Cachorrada, galera Drobou tudo para cima Voltou a neguinha O radar O radar voltou de novo E a neguinha está triando Aqui dentro desse grotão de cá Sozinha Os outros estão tudo No top da serra Drobou para o lado de lá Que eu não estou nem escutando não Já tem mais de meia hora Que estão para lá Provavelmente pode ter a quadra Neguinha Neguinha está braba Aqui sozinha Subiu dentro do outro grotão Subiu naquele top de serra E drobou para o lado de lá A neguinha está aqui Estou aqui Estou aqui já no top da serra Olha aí Lugar alto Tchau 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 Pega a minha leguinha! Neguinha com o olho do outro lado ali, no grotão ali. Pega a minha leguinha! Ela vai entrar, ela entra e cala, gata sozinha, não fica nenhum chamado lá de fora. O radar tornou, drogou pra cima lá e sumiu de novo. Os outros já tá sumido, já tem tempo. Pega a minha leguinha! Pega a minha leguinha! Pega a minha leguinha! O radar vem correndo galera! Olha aí! O radar correu a paca! Vai vem! Vai vem só ele sozinho! O radar tá longe, ó! Ele é neguinho agora! Radar buscou ela do outro lado da serra aí, ó! Ó o toque! Ó a morena também tá! Ó! Radar neguinho e morena! Só vai descendo no grotão aqui, ó! Vai cair lá no rio lá, ó! Se eu aproximar uma imagem aqui, vai ver se dá de vir! Bem aqui, ó! O rio! Ó o rio! E aí vem! Ó! Vai passar aqui bem pertinho de mim, ó! Ó! Ó a paca aqui galera! Ó! Olha a paca aí! Passou aqui ó! Olha! Olha a paca aí! Uhul! Vai vai galera! Vou até descer logo! Pacão! Pacão! Passou pertinho de mim, moço! Vou adiantando descida aqui logo! Porque eu tô longe da água! Deixa o chafo passar! Vai vai bem embaixo, ó! Ali cai no rio ali! Só o toque mesmo! Vou pegar só o toque aqui pra vocês! Não vê nem... nem cheiro! Vai lá embaixo, ó! Acho que já pulou a estrada! Ó! Vem muito de cima ainda! Ó! Ela não viu aqui ó galera! no rio eu achei que só filmar as cachorras aqui ai galera cachorro na água e eu não vivo tão cheio que nem vem nem sinal os cachorros morena e neguinha o fiozão aqui tá bufando não tropele faísca é carreira boa deu pra cansar o rio aqui tá cheio choveu muito de ontem pra ontem, ontem cedo mas não foi ontem cedo que choveu demais madrugada, começou chovendo de madrugada choveu até quase meio dia o radar ainda vem muito em cima o radar tá mole demais eu não vou nem entrar na água aqui a água aqui tá tá dando nada em qualquer lugar quase não vou ver nem a cabeça dela aqui pra fazer um vídeo pra vocês aqui não dá de ver não aqui tem água demais ela bate aqui na água aqui vai colocar a cabeça aí cem metros pra baixo cadê a morena? cadê a renguinha? cadê minha filha? duas cachorrinhas ligeiras o radar vem muito atrás cadê? o radar agora que chegou cadê o radar? apaga a tanágua, meu filho cadê a morena, meu filho? cadê? cadê a neguinha? o parque tá aqui, ó cadê a neguinha? cadê a ela, meu filho? cadê a morena? a churra trabalha na beira d'água e mar aqui não tem nem condição, não cadê, meu filho? cadê a parque? apaga a tanágua já, moço olha a cachorrinha caçando na água morena cadê a morena? cadê, meu filho? cadê, meu filho? cadê ela? paca malandra e é matriculada e é matriculada dá aula, né, morena? procura, meu filho cadê a neguinha? cadê a neguinha? cadê a neguinha? cadê, meu filho? cadê ela, meu filho? cadê ela, meu filho? foi a cura tem uma boca de serviço bem ali e ela não caiu ali veio cair no rio a bicha velha malandra sabida cadê a morena? a morena já cortando água aí na alta já parece que tem unha amarra na bunda boa de água cadê a morena? cadê a morena? cadê, meu filho? cadê a morena? a morena já não tá se contentando de não dar um cheiro nela, não não vai achar onde ela colocou a cabeça aí não, morena já pacou na réa bruta passou lá perto de mim chega e passou quebrando Radar aqui vem Radar aqui Radar aqui aqui Radar vem aqui ela aqui Radar ramo vem aqui vem aqui eu tava aqui